Tchau, bem-vindos, bem-vindos. Este é o canal Itália com Ana Paula. E no vídeo de hoje, gostaria de falar um pouquinho sobre a minha experiência na criação de filhos bilingües. Este vídeo será em italiano, mas não se preocupe caso você não fale ou não entenda 100% do italiano porque este vídeo tem legenda, basta ativá-la. Tchau, bem-vindos. Tchau, bem-vindos. E tchau, bem-vindos. Tchau, bem-vindos. Tchau, bem-vindos. Tchau, bem-vindos. Tchau. 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 caosea ou telenovela, cantantes, cantantes por bambina, cantantes adultos, em modo de atirar de mais interesses. Outra coisa que eu tento fazer é ter sempre contato com a minha família, parentes e amigos em Brasileiro. E cada vez que temos a oportunidade, andamos em Brasileiro e lhe fazemos ver este outro mundo, este outro mundo que fala a nossa língua. Isso me faz me lembrar uma vez que estamos estando à Copacabana e nós passamos toda a noite ali. Tornando a casa, l'ora del bagnetto, Matteo era pequeno e eu lhe disse de resistência com a língua. Eu lhe disse, você viu a importância de falar português? Qua todos falam português, menos mal que você conhece o conhece, porque assim você pode te comunicar. Ele se vira e me diz, mamma, não é verdade que aqui todos falam português? Aqui todos falam italiano. E eu, não, porque? Eu não havia dado caso que ele, envolvendo nos seus jogos, a sabbia, a água, etc., havia notado que nós estávamos circundados de italianos. Eu sentivo só de italiano e me dizia, mas eu estou aqui ou estou em Itália? Chegando aqui, em Itália, ele entrou em casa e disse assim, agora estamos em Itália, em esta casa se fala só em italiano. Chegando, succedeva sempre que eu falava em português e eles me respondiam em italiano. E aí, a minha técnica era... Não estou entendendo? Que se está falando? E finché não me respondia, não capia o que eu queria dizer, e eu me respondia em português. E essa é uma técnica que eu uso toda hora, mesmo que eles me falam em português, e aí, em Itália, ele seca algo em italiano. Não entendi? E eles, subindo, já me dizem em português, o que eu me dão dizer. Quando iniciar? É o primeiro possível. Se o seu filho já é uma certa etária, inizia o mesmo, inizia o mesmo. Agora, eu sou melhor do um pai, para conhecer o seu filho. Osserva as suas preferências, o quanto é portado, quanto você quer, e prendilo para o que você gosta. Você gosta de música? Presenta-lhe um estilo de música que talvez lhe possa piacerem. Você gosta de film? Presenta-lhe um filme. É importante não fazer que aquela oportunidade, que é um regalo que você está dando, seja uma imposição, seja uma coisa ruim ou cacada, que não lhe gosta, que criei traumas. Não, deve ser uma coisa muito natural, não importa qual é a etária do seu filho. Como fazia davanti aos outros? Depende. Quando volevo que eu capisse, talvez eu falava em italiano, mas a maior parte das vezes eu falava em português, e, uma vez terminado, concluído o discorso entre mim e meu filho, e minha filha, eu disse que a pessoa não lhe disse, justo para não parecer uma coisa muito mal educada. E é assim que seguimos. Lasciam aqui os seus comentários, o que vocês pensam sobre esse discorso, se vocês têm vissado essa experiência, se vocês têm intenção de ensinar seus filhos. Isso é tudo, nos vemos na próxima. Tchau. 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 Tchau.